O Senhor reina, trema os povos, ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e mais alto do que todos os povos. Louve o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo, tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Moisés e Araão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, chamavam ao Senhor, e ele lhes respondia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardaram os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutes, Senhor nosso Deus, tu foste um Deus que lhe perdoaste, ainda que tomaste vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Que assim seja, graças a Deus, e muito obrigado.